A CIDADE NO BRASIL 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 Eles precisam de cair e para o trabalho. Agora vocês vão ver que eles precisam de cair. Eles precisam de cair. Quando a trabalho, a equipe técnica que devem fazer, os profissionais, vão fazer o trabalho. Sejam todos os seus trabalhos, eles vão fazer o trabalho com os seus trabalhos. Eles vão fazer o trabalho, eles vão fazer o trabalho. Agora, o reto, eu tenho a atenção. Não devemos ver com os outros que aqui... Se inscreva no canal e se inscreva no canal... Se inscreva no canal e ative o nosso canal... E aí... Vocês estão assistindo os vídeos aqui. Eu vou deixar vocês aqui no canal. Para mostrar o que vocês estão no detalhe. Como vocês estão aqui? Como vocês estão aqui? Eu estou aqui. Como você está aqui? Eu estou aqui. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Sim. Você está aqui? Minha casa vamos. Tudo bem? Não sei, ela me centra. Você é conhece seu bar. Você tem mais när unsere populares? Me'. Tem 1 aqui. Isso é muito bem. Java deve ser feito dans a cidade. Seu café deve ser feito- الإitggap. Você está aqui. Sim. Eu quero saber que você está no arroz. Eu tenho o arroz. O arroz? Sim. Você pode me ver o arroz? O arroz. O arroz é o arroz? O arroz é o arroz? O arroz é o arroz. O arroz é o arroz é o arroz? Sim, o arroz. Você gostaria de te pedir? Sim. O 가까ção de Taibos? Sim. Sim, que amor. Alhamdulillah. 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 Porque nós temos que sermos com a doença da situação. Nós estamos voltando ao Japão, que é um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais doceiro. Nós estamos comendo muito mais doceiro. Nós estamos comendo muito mais doceiro. Mas nós temos que ter uma primeira coisa que nós temos que nos sentidos. Nós estamos comendo muito mais doceiro. Nós temos que fazer um sistema de trabalho, para que nós possamos ter o nosso estilo de vida, para que nós possamos ter o tipo de trabalho, para que nós possamos recuperar a vida, sem importar que nós possamos ter a vida. E o que eu vi, é só que nós possamos ter o material que nós possamos fazer, nós possamos ter o material que nós possamos ter. Ele devia acercer-lo É o número 200 mil, 500 mil, 1 milhão a valido. Ou seja, o número de 2 milhões a valido na vida de Deus. Éramos abandonnados por 100 anos. Em conta de uma Ura do Ondeki. Se quer dizer que não é o Ndeeki. Se não lembrar o Ndeeki. Quer dizer que o Ndeeki é um Ndeeki é um Ndeeki é um Ndeeki. Eu quero dizer que o Ndeeki é um Ndeeki é um Ndeeki é um Ndeeki. A Ndeeki é um Ndeeki é um Ndeeki é um Ndeeki. Então, nós vamos nos cairar, vamos nos cairar, vamos nos cairar. A morte não eu me vejo para mais eu me venho Hoje à dia, ao invadir um pessoas que correram Mais eu cero te daria fagido Depois que você nunca me torna 但 você não vai se manchargar Não vou virar para mim Eu vou viver a fenda de uma folga Deco sacrificar Você vai virar pela vida Isso é meu amor Isso é meu amor Não vou viver, não vou viver Fata, corrava. Fata, corrava. Fata, corrava. Fata, corrava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.